E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês uma polêmica que está rolando entre Ana Catarina e a blogueira Molora. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Giro do Arrocha. Roda a vieta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada, você que está chegando agora, esse é o canal Giro do Arrocha, onde você vai ficar sabendo tudo o que acontece no mundo do Arrocha. Aqui nesse canal tem história dos cantores, notícia dos cantores, tudo o que acontece no Arrocha, você vai ficar sabendo aqui. Dia de lançamento de CD, DVD, Fit, entre outras coisas. Você vai ficar sabendo só aqui nesse canal. Esse canal eu vou deixar você atualizado de tudo. Lá todos os dias eu irei estar postando um vídeo novo aqui, beleza? E hoje eu vou mostrar pra vocês uma polêmica que está rolando entre Ana Catarina e a blogueira Molora. Mas antes de ouvir, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui pra cada um de vocês, que eu não tenho nada contra a Ana Catarina. Eu só vou pegar a notícia que está pronta e vou mostrar aqui pra vocês. Não vou expressar minha opinião diante do caso. Vocês que tiram suas conclusões, beleza? Então, rapaziada, o que está acontecendo é que a blogueira Molora expôs uma série de conversas. Segundo ela, Ana Catarina lhe chamou no direct no Instagram e falou que ela estava comentando na foto de seu namorado. E ela expôs essa conversa e eu vou mostrar essas conversas aqui pra vocês. Ainda Molora ressalta que Ana Catarina falou que não precisava de fãs pra nada. E isso, segundo Molora, eu não estou afirmando nada. Vou mostrar aqui os prints da conversa e vocês tiram suas conclusões, beleza? Então vamos lá a essas conversas. Como eu falei no meu vídeo, eu vou ter que namorar 20, 30 para poder encontrar a pessoa que eu realmente quero e que eu realmente amo. Eu só tenho uma coisa pra dizer, cuide da sua vida e dê... Pois é, minha rapaziada, muito tenso isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, cara. E assim, se você gostou do vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal e ativasse as notificações que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui, beleza? E deixasse seu like, porque assim o YouTube vai entender que você gostou desse tipo de vídeo. E se você gosta da Ana Catarina, deixe seu like. E se você gosta de áudio também, deixe seu like, porque esse canal só tem a crescer com a ajuda de cada um de vocês, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça de se inscrever, tá? Muito obrigado, valeu rapaziada.